Bom pessoal, continuando as entrevistas aqui, ainda em Colorado, fazendo uma tour que peguei a família toda Ricardo Rossetto, satisfação revela, firme não? Satisfação é nossa, firme, graças a Deus Aqui, você que não é inscrito no nosso canal, já vai se inscrevendo aí pra não perder essas entrevistas Esse sininho que tem aqui embaixo é a notificação, você clicando ali, toda vez que você for inscrito Que eu fizer uma entrevista como essa, vai chegar a notificação avisar você pra você não perder nenhuma Porque em 2020 vamos fazer bastante Ricardo Rossetto começou como no Rodei? Como é que foi a história do seu começo? Ah, no começo meu, assim, meu irmão montava, daí ele parou, foi trabalhar, aí eu fiquei meio que, eu tinha medo, tinha medo, tinha trauma, sabe, de montar Ele já falou na entrevista dele, que você tinha medo Aí fui, 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 pegando gosto, perdendo medo, eu fui na Luizão ali na Jupira ali, fui dando uns treinos ali Entrei no Rodei, que nem minha família sabia de nada, quando eu sabia, eu já tava montando em boi no Rodei, sabe E aí comecei e fui embora Você começou com que idade? Eu comecei com 17 anos, 16 anos Você tem com que idade hoje? Estou com 37 Você começou bem mais novo do que o Anjo É, que ele começou, depois parou, né, depois aí eu comecei, depois que ele veio, né, eu comecei ali em 99, 98, por aí 99, 98 É A sua primeira oportunidade de treinamento foi ali no final do Luizão na Jupira, no primeiro rodeio profissional foi aonde? O primeiro rodeio profissional que eu montei foi em Sandovalina 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 Aí um dia ele me deixou na fazenda, Felipe prende o Leandro Lá, e foi pro rodeio com o Silvia Maria Aí eu peguei, o cara falou, tem um rodeio pra ele lá, indo para o árbitro Mas não tem carro, entendeu? Eu falei, rapaz, eu tenho carro do Jabá aqui, se vocês走arem eu não tenho dinheiro não Mas se vocês When they join, eu to indo Aí aham Fui pro rodeio lá pro Go spiral, afinal também, entendeu? Aí dali, né, fomos começando a ir juntos 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 Aí ele foi roubando o rodeio, e veio até o Br chính, entendeu? Porque eu viajava muito junto O finado do Jabá O Porquim não andava muito junto não O Negão andava junto O meu irmão foi bastante com o meu irmão Tempo com pouco, tempo com muito Qual que foi o seu currículo no rodeio? Quantas motos, quantos campeões você ganhou? Eu ganhei 30 motos e 3 carros 30 motos e 3 carros? É Montou em todos os rodeios que tinha pra montar? Ou ficou em alguns 4 anos? Rapaz, eu acho que o que eu queria montar Não tem em todos Eu que tinha sonho de montar, não tem em todos Eu tava em um dos carros seus lá em Fernandópolis Estava comentando aquele rodeio lá Aquele lá foi o primeiro carro Foi o primeiro carro? Primeiro carro Já com bastante tempo Bastante tempo, achei que nem ganhava carro mais Aí depois, dentro daquela lista, ganhei outro em Chapadão do Céu Aí fui e ganhei outro em Santa Rita do Pardo Então eu tava Olha aí rapaz, 60% dos seus carros estavam presentes Os 3 carros Tô sorte, tá vendo? Só não tava em Chapadão do Céu Que legal Coincidência, cara, brincadeira Qual foi o touro mais duro que você montou em toda a sua carreira? Foi o mais difícil Meu Deus, se eu pudesse nunca mais ir pra casa Nem na frente do passo Não, o touro mais que eu montei na minha carreira foi o Olodum Do Paulo Do Paulo Na época dele, que eu ia machucando todo mundo Foi o Olodum E você montou ali no final dos anos 90, né? É A boiada, comparando Eu gosto dessa comparação Até uma polêmica, né? O povo não aceita que eu fale que a boiada mais dura Não a melhor boiada A boiada mais dura era nos anos 90 Você concorda com isso? Eu concordo Eu falo assim Não criticando hoje Porque não tô montando Às vezes eu falar isso aí Hoje não tá montando E você fala isso aí, deu? Eu falo que agora Hoje não tem boi duro Antigamente tinha boi duro Hoje tem boi pulador Não que não seja fácil de montar Mas antigamente tinha boi de respeito, entendeu? Boi de respeito Eu acho que na tempo do sedém de clima Na tempo que podia pular na roça da garradeira Acho que o boi tinha vontade de pular, sabe? Acho que a vontade dele era melhor Hoje não Hoje todos os boi que pula Hoje assim Pulador, pulador Tem gente tá, 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 fulano Mas é pulador Boi que quer que é um pião Hoje estiver bom montando bem Ele vai nele e para, entendeu? Antigamente não Antigamente tinha umas cargas de boi E o Paulo Amido carregava umas cargas de boi Que Colorado aqui Um ano que eu montei em 98 Aqui Teve 5 paradas 45 metadinhas Com os melhores O único O mais fraco lá era eu É Porque eu ganhei O universitário Tempo que eu montei o universitário Não sei se você já montava em 98 Não, 99 99 Você começou, né? 98 eu vou universitário Primeira semana eu ganhei Aí o Sidney varou Outro Tinha um problema lá Machucou Não sei Não pôde montar Me deram vaga pro campeão Aí eu montei Rapaz Céu Fala pra você De dor de barriga Tive uma crise de pânico Quando eu chegava no fundo do Brasil Eu peguei um boi Vick do 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 Paulo ainda Aí acabei apelando 5 segundos Não passei mais Mas tive a experiência De experimentar esse Esse De ir no rodeio E falar assim Olha gente Começou o Rio Raio Até hoje Catanduva Em 2003 Não sei se você montar Que é pro circuito Rede Globo Que é você Ó Só pra você avisar pra vocês O Rio Raio era o bandido Rapaz Não Aquele tempo O boi podia O boi podia se matar Que o negro não fez O Rio Raio de jeito nenhum Não Tinha muito boi de respeito Tinha boi de negro Respeitava Bastante Não era um dois Não Que nem hoje Hoje tem o que Hoje tem um bipolar Que aposentou Que boi hoje Que tem de respeito Que faz assim Tem um peão que tem medo De não estar nele Eu não conheço Tem o vingador É o vingador Não vai nem pro rodeio Fica só pra desafio Já aposentou Também Boi igual o vingador Naquela época Tinha um monte Tinha um monte Deus me lê E também É assim gente Já falei isso Na entrevista Do seu irmão Porque as pessoas Viam uma entrevista Não vi a outra Mas tá na descrição Aqui pra ver A questão da fivela Mudou o produto Também Porque antigamente Tinha muito boi Que dava 38 de nota Que derrubava todo mundo Passava dois anos Invicto E hoje um boi desse Derruba a média De uma boiada Então o tropeiro Procurou um tipo De boi diferente também É pra somar nota Pra ele né Somar Fivela Então só tem diária Ele tem diária Pra boi né Antigamente não Antigamente a meta Era derrubar né A meta era derrubar né O peão que tinha que se virar Em cima Sem colete Sem capacete Sem nada Sem nada Qual foi a montaria Mais inesquecível De sua carreira A montaria que você fez A montaria que o gosto Sim Ficou gravada Foi aquela do Do fantasma No barretto lá né Na final do Do circuito lá né Não tem no fantasma Não foi uma das montadas Mais difíceis né Mas foi uma montada assim Que marcou Que marcou né Que marcou pra mim né Foi uma das boas né Você E como que é Viajar com o seu sobrinho Eu sei que você Quando ele era pequenininho Já contaram aqui Que tudo muito incentivava Quando ele chegou na idade O anjo deu uma recuada E o ser que colocou ele pra frente Como é que foi essa Essa experiência Ah rapaz Não é muito gostoso não Sabe Porque é uma responsabilidade É responsabilidade Quando é irmão Você fala assim Se foda igual eu né Vamos Manda pau a pau né Agora já sobrinho Fica sempre com um filho né Você fala assim Rapaz Se esse moleque machuca Que eu já tive situação né Do Do caso do zoinho né Então Tá ali até hoje Você pensa nessa situação De acontecer Que sabe Que tudo pode acontecer né No rodeio Então né Aí você fica aquele medo Sabe aquele medo Você prefere que aconteça com você Mas não com teu sobrinho Que essa passa a ser um filho seu né Eu acho assim Fica difícil Quando na época do irmão Era fácil Mas com a sobrinha é difícil Eu acho que assim Pior pra um filho né Que não é que é filho meu Mas pra mim é como um filho Mas acho que se eu ser no pai Isso é melhor ainda Hoje que eu tenho um moleque Uma criança Eu penso isso né Como é que você tá hoje Você tá montando Você tá parado Como é que tá As situações Tô parado Tô parado Hoje só Parado aposentado Ou parado pra voltar Rapaz Vou falar pra você Vamos deixar em aberto Essa pergunta Em aberto Vamos deixar em aberto Então não estou conversando Falar assim Parou, parou, parou Mas ele me perguntando Mas esse cara tá com mentirada Então vamos deixar em aberto A cor que não tá definida É, não sei Hoje eu tô trabalhando na prefeitura Hoje eu não posso ficar Indo longe Viajando e longe Acho que pra mim ser um peão regional Eu não quero ser Sim, continuar sendo um peão regional Eu quero ser um peão que viaja Ou então para Senão vai me ser que eu vou voltar Talvez você não vai ver Eu não vou e nunca mais Mas é Vamos deixar em aberto Não tá definido É Então sente saudade Doutorina Ah, saudade Eu falo que coisa melhor Que o rodeio não existe Eu falo pro meu irmão O cara que fala mal do rodeio É Ele é Que ele tem mágoa alguma coisa Porque foi frustrado Frustado Ele ganhou dinheiro no rodeio Ele gastou tudo Aí ele fala que o rodeio Não valeu nada Deu Porque eu falo pra você Que eu tenho do rodeio Não tenho tanta coisa do rodeio não Na verdade Você não tem quase nada do rodeio Mas o rodeio foi bom pra mim Deu O rodeio pra mim Foi uma mãe Deu Porque pra mim Eu vivi 20 anos do rodeio 20 anos de glória 20 anos de momento de felicidade Os amigos que você conhece Toda cidade que você chega É festa Toda cidade que você chega É crime de festa Você nunca tá em crime De segunda-feira Rodeio você não pode Só posar na cidade Pra acordar na segunda-feira Você posa 50 quilômetros pra frente Ou 50 quilômetros pra trás Mas não posa na cidade Posa pra frente Não dá crime de Acabou a festa Crime de tristeza É Se não Pião tem nisso Se acabar o rodeio E ir embora Não fica de jeito nenhum Ah é chato Se acabar na cidade Na segunda-feira Acabou a festa Que dá uma pressão Parece que vai ter velório Dá depressão Quando eu lembro Vários rodeios Assim que eu vou E eu já fico Porque eu tenho que trabalhar Então eu tenho que ficar Acabando as coisas É difícil eu ir Só sou muito perto de casa Eu lembro Quando eu tava uma vez Em passe de Minas Tá todo mundo No mesmo hotel Pião Profissional Rapaz E eu falei E eu era 800 quilômetros Sozinho Falei Eu não vou tocar Aí eu falei Eu vou dormir Rapaz Na hora que chegou No hotel Que não tinha mais ninguém Vai dar uma depressão Na gente Isso é verdade Dá uma depressão Falei 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 É chato Eu tô indo Pra Douradinha Estou aqui pensando Se eu vou ficar lá Pra segunda Você vem Na noite Por causa disso Porque vai Vem todo mundo Embora Você acaba Ficando pra trás Mas essa parte Você fala Assim Você acha que você Aproveitar Como é que foi Essa parte Financeira Você fez bem Não fez Faria de outra maneira Você começaria De outra maneira Eu falei Falei que eu fiz bem Eu tô mentindo Não fiz bem Não Não fiz bem Não Não subinvesti Falar a verdade Pra você logo Não tô ruim De situação Hoje Mas também Não subvesti Podia estar bem Melhor Se fosse pra começar Tudo de novo Você faria tudo De novo Mas farei diferente Falei diferente Tipo de investimento As coisas Que aconteceu Assim Sem comentário Rapaz É uma grande Não pode ser Frustração Mas é algo Que eu sei Conheço vocês Todos aqui De Colorado Tipo assim Colorado nunca Teve um campeão De touro Da cidade Qual foi a vez Que você passou Mais perto Rapaz O ano Eu não lembro Rapaz Eu montei No pó da estrada Na final O pó da estrada De São Aguacolombo Que era assim Bão de montada Eu caí dele Eu vinha bem Sabe Eu caí dele Eu caí dele De parar Eu caí dele Mas foi bem O ano Que eu fui cortado No Zurique Na final Também Na semifinal Fui cortado No Zurique Entrei na final Ainda Mas não montei Por causa De coisa Aconteceu Aconteceu Mas no Colorado Nunca fui assim Mal Mas nunca fui bem Também não Na vida Caí dos boi Bão Peguei dos ruim Caí dos ruim E caí dos bom Também É porque Isso não tem como Você falar O cara tem que Montar bem Ali Ele monta Onde dá certo Por exemplo Todo mundo cobra Adriano Moraes Nunca ganhou o Barreto O cara é tricampeão Moraes Cobra ele Silvano Porque nunca ganhou o Barreto É que não deu certo Ganhar ali Também não deu certo Ganhar aqui É Porque o Barreto O Barreto já tem mais sorte Que no Colorado O Barreto que eu fui lá Eu já entrei na final Duas vezes No Barreto No final do circuito E na final do internacional Então duas vezes Que eu fui lá Eu sempre montei bem Ganhei na final Já montei bem lá Você montou em todos Bastante campeonatos Essas coisas Ou não tinha muito Na manhã da sua época Ah eu montei na PRT Quando lançou a PRT Na Cristal Eu montei pouco Aí no final Agora da carreira Eu montei no Rancho Primavera Rogério Ponte lá Você parou faz quanto tempo? Tô com um ano Um ano e oito meses Parou por causa do serviço Parou por causa do serviço Parou por causa do contusão Ou fez dar um tempo? Fiz dar um tempo mesmo Porque eu falo assim Que o peão não pode ter Outra oportunidade de vida O peão tem que ser peão E viver do rodeio Não pode ter oportunidade Se ele tiver outra oportunidade De vida Ele relaxa Pra não estar em boi Ele relaxa Não vira mais nada Vira aquela pamonha Aí eu já lançou essa oportunidade De trabalhar na prefeitura Aí você começa a relaxar Porque tá vindo outro ganho Aí você começa a montar mal Aí você não pode viajar Você vai desanimar Eu falo que o peão Ele tem que ser Ser a opção de vida Ser bom Ele tem que ser Ser a opção de vida E o peão tem que estar Montando bem sempre Tá montando bem sempre Fase todo mundo passa Porque eu falo que o peão Hoje ele não devia treinar Ele não estar em boi Ele devia treinar Ele devia ter um psicólogo O peão se ele tivesse um psicólogo É melhor que ele montar em boi Se ele tem a cabeça boa Não tem Porque o cara monta segunda e terça Não, monta quinta, sexta E sábado e domingo Pra que ele vai treinar Segunda, terça e quarta Então se ele tiver Se ele tiver cabeça boa Não tem Cabeça boa O cara tem que treinar o corpo Ah, treinar na academia Não com medo Assim Não ficar gordo Mas montar em boi Eu acho que Na minha meta Eu acho besteira O cara vai gastar um jeito De se machucar Porque o treino Você sabe o que é O treino é mais diferente Não tem que salvar a vida Já é mais no cruzão Agora o cara Tando com o corpo preparado A cabeça preparada Acabou Eu mesmo Montei 20 anos da minha vida Fala pra você que eu treinei E treinei no começo Só porque nunca mais eu treinava Pra que eu quisesse Eu ia treinar Eu não ia nada Não ia de jeito nenhum Entendi E... E tem... Eu acho que Na sua cabeça então O cara montou no rodê Na segunda, terça e quarta Uma caminhadinha Uma academiazinha E depois... Uma caminhadinha Andadinha de... Se ele tiver um cavalo A morte de um cavalo E no psicólogo? No psicólogo Você nunca foi? Fui já Foi isso que eu falo pra você Que eu fui Deu Uma época que eu comecei a montar mal Montar, montar, montar mal Rapaz aí Parece que todo mundo Tando pra você Todo mundo tá tirando Essa da tua cara Aí você muda a corda Muda estoura Muda tudo Põe pra casa Não vou pôr a bolsa aqui Que dá certo Se o cara pular a tua bolsa Muda a minha bolsa Muda a cueca Muda a cinta O cara chega e se põe o chapéu Na mesa O cara põe o chapéu Na cabeça E fala isso aí Mas é nada É cabeça Cabeça É cabeça fraca O meu sobrinho Mesmo o TT A cabeça dele é fraquinha Fraquinha É fraquinha Ele precisa do psicólogo Se o cara hoje Tiver cabeça boa Não tem dificuldade E o corpo bom Tanto sadio Minha carreira foi muito simples Muito pequena Muito mais difícil A minha gracinha E eu tinha na cabeça Assim que eu entrei Eu rodei E vi uns caras Que eu não rodei Só pra fazer estatística Pra tropeiro Eu montei 13 anos só E eu entrei E saí E vi uma meia dúzia De caras Que eu nunca vi espalhar Num boi E eu tinha pra mim Assim na minha cabeça Que todo peão Tem a sua ignorância Todo peão Tem a sua ignorância E eu tinha a minha Eu falei assim O dia que eu montar Um ano mau Eu não monto mais Eu montava ali Os bois Do Betão Felito Do pessoal Que tinha ali Aí eu passei um ano Montando bem Entrando as finais E parando nos bois Mais importantes Em toda a região No outono Eu comecei a sortear Os mesmos bois E caí E aí um dia Eu cheguei na minha cidade Bernardes Mas fui pra montar Normal E chegou lá Eu montei um boi Para ir num boi fraco Lá E não tinha que pegar Um boi do Paulo E caí O Alemírio E caí Aí os caras falaram Vai ter um rodifício Eu não vou mais Eu já tinha tentado parar Duas vezes Não vou mais Como assim Não vou mais Eu passei o ano inteiro Montando mal Eu não vou mais E acabou E nunca mais montei Eu vou montar mais também Nem desafio Nem nada É porque eu falo Que o peão O peão duro Passar a fase boa Ele é fácil passar Porque tem um peão Que começa a montar em boa E ele começa ruim Ele é ruim Nunca viu nada Ele montou mal E vem montando bem Montando bem E começa a fase boa Aí entra a fase ruim Que todo mundo tem a fase ruim Aí eu falo assim Que é difícil É ali Passar a fase ruim Deu Que nem você falou Se é a fase ruim Já não aguentou passar Eu passei Então porque montar Você ser pobre Ficar rico É fácil Quando você ser rico Ficar pobre É difícil É difícil Então eu rodei isso aí Mas quando você ser pobre Rico E ficar pobre Quando você fica moro Fica pobre Porque aí você perde Companheiros Você perde amizade Quando você está montando bem Todo mundo bate nas suas costas Oh fulano Você é ciclante Tudo é meta Agora quando você é bom Mas não está mal Parece que o cara Falar para você Que você é bonita E os caras estão te xingando Já é uma meta Todo mundo já vai se afastando De você mesmo Ele fala Vamos naquela bexiga Anca Mota na moleza Desgrama Então eu falo assim Eu quero ver o peão Na verdade Na fase ruim E montando Montando mal Aí eu quero ver Que o cara é peão mesmo E machucado Teve outras fases ruim E é isso que você falou Troca a corda Troca a espora Troca a cordinha da espora Da cor da camisa Ah essa calça não está boa E é isso que você falou E aí Psicólogo Eu tive pouco em psicólogo Eu até preciso Acho que voltar E é um negócio Que te dá um Eu não fui muito psicólogo Mas fui muito de conversar De partilhar com os outros E isso é bom Para a sua cabeça Sabe Então acho que Isso é uma coisa assim Que o peão não admite isso Não é psicólogo É coisa de fresco É de doido Não é de doido De louco E as vezes muitos A gente vê No rodeio Que muitos precisavam De uma orientação psicológica Nem treino Nem montar em boi Nem academia Nem nada É que na verdade Quando ele me falou Falava de psicólogo Dois que ele me falou Quem me deu bastante conselho Não vai Eu fui É bom Foi o Romildo Monteiro Não rapaz Isso é bom Não sei o que Rapaz Não disse nada Aí o Romildo me falou Não rapaz Isso é bom Aí fui Isso é pra mim Rapaz Se eu pudesse Se eu pudesse Uma vez por semana Uma vez por mês Na psicóloga Foi o melhor do mundo Deu Porque você Engrenar com ele Deu Que ele ensina Você administrar A tua cabeça Deu Organizar a tua cabeça A tua cabeça Você não consegue Sozinho Você não consegue Dirigir ela Deu E hoje é a cabeça Cabeça do ser humano Que manda tudo A cabeça é a meta A cabeça é ruim O cara não monta Boi eu não escrevo texto Não Você não faz nada Você vai comentar Um rodeio de minha cabeça Se tiver a cabeça Em outro lugar Você comenta mal A gente enxerga Quando a gente vai mal Todo mundo enxerga Quando vai mal Então é certo Igual quando chega Nos rodeios Que você se sente bem Parece que tudo Boi duro Você para Boi bom Pode vir de qualquer jeito Na fase boa É tudo bom Na fase boa Não tem boi duro Você aperta a corda Sabendo que vai ficar Os 8 segundos Agora você está montando mal Você muda a corda E fala Rapaz Peguei esse boi aqui hoje Meu Deus do céu Aí adianta Manda o braço demais Nossa Naquela época Não tinha muita opção De treino também De veia Em telão Hoje é fácil Você já vê na internet Você corrige Naquela época Você tinha que Tinha que Tinha que É por isso que eu admiro muito O Adriano Moraes Competidor Porque ele desenvolveu A técnica dele E ele ficava louco O estilo do Adriano Foi ele que criou Entendeu Foi ele que criou Sozinho Não tinha telão Não tinha nem Videocassete direito E se tinha também Não tinha dinheiro Para comprar Então no começo Ele teve que Ele conta Que ele teve que desenvolver Ele começou a ficar Tão doido com isso Que uma época Ele falou assim Que se abrir a porteira O boi dá um pulo Assim com as quatro pés Dá uma cambaiota E tentou desenvolver Uma técnica Para eliminar Que ele foi eliminando As técnicas Sozinho Entendeu Então é um dos poucos Caras que criou A própria técnica Você sabe disso Acho que deve ter montado Junto também Não sei Então o peão tem que saber O que ele Ah não O Adriano assim Respeitando todos os peões duros Que todos Tem muito peão igual Mas ele Foi um cara diferente Ele é um cara Que hoje Hoje Você ir para os Estados Unidos De montar lá Você vai chegar lá Você conta em uma família Você tem todo mundo Lá O cara foi para lá O cara montava bonito demais Ele era Para cada dia melhorar Todo dia Ele estava melhorando O jeito de montar E falando assim Tem algum cara Além dele Que você admira Que você é fã Que você se inspirou Você gosta de ver montar Assim Um cara Que você comprou Esse cara Rapaz Um cara que admirava Assim Sem ser ele Era o final Do Sidney Maria Gostava ver Que aquele cara montava Aquele cara Ele tinha sangue Na vida Porque o cara fala Que como igual aquele lá Não vai existir mais não Para montar em boi Ele é um Ele não tinha Ele não tinha Meio termo com ele Ele era Era 100 ou era 100 Ele não tinha 99 Isso é uma coisa diferente Ele construiu na força As coisas Na força Na força Porque o cara Eu vejo ele montar Também assim Eu gostava dele montar Por causa assim Da raça que ele tinha Da gana que ele tinha Para montar em boi Ele não tinha um dia Que você fala Que ele ia um dia Montar em um boi Aqui hoje Ele ia meia Meia boca Ele podia cair Que ele ia para matar Ou morrer Então admirava muito A ganância dele A força que ele tinha Gente Conversamos aqui Com o Ricardo O Roseto Com toda a família O Roseto De colorado Os irmãos O sobrinho Enfim Um papo muito bacana Aqui com o Ricardo E espero que vocês tenham gostado Ricardo Obrigado Obrigado a um Meio de ter Obrigado a gente Não estava no script Chegou aqui Já peguei pro rabo Já não teve jeito Não teve tempo Como fugir Então se inscreva no canal E lembre-se Lembre-se Como diz o outro lá Lembre-se Clique no sininho Que quando sair uma entrevista Boa como essa aqui Você vai receber Na palma do seu celular Notificação Que tem uma entrevista nova Obrigado a todos Até o próximo minuto do rodeio Obrigado